Ei, DJ e Yusaki, solta a putaria porra Taca bala, pega o lança, taca bala, pega o lança A batida é forte, meu passinho, tu balança Taca bala, pega o lança, taca bala, pega o lança A batida é forte, meu passinho, tu balança Tô largado, meu pé fica lá atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender que tem várias no mesmo e tudo que você Mostra por se esperar, que você vai ter Mostra por se esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tinha uma cachorra de bato Tô bolando pra caralho Ticando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tinha uma cachorra de bato Ticando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tinha uma cachorra de bato Ticando pra caralho Ticando pra caralho Ei, Didi e Usaki, solta a putaria, porra